Música 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 Setiap hati Tak pernah terisi Sisi dan tahu Mencari semua Malu mungkin setiap Oleh keman keman Oleh takut Aya Memang kelasan Muzik 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 Asim, que é o seu coração Não é um homem, não é um homem Não é um homem, não é um homem Não é um homem para você Para você não é um homem Para você não é um homem Seguida de amor 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 Para você não é um homem A primeira vez A primeira vez Amém. Amém.